Com pequena cena de Corrente do Mal, com uma vibe similar à Sorria, e com debates sobre luto parecidos com Bugman e também com A Casa Sombria, um dos terrores mais aclamados do ano, Fale Comigo, tá chegando nas telonas dos cinemas brasileiros e ele merece a sua total atenção. Temos aqui um horror visceral que não apenas aterroriza a gente, mas também hipnotiza a gente. E o debate espiritual que o filme traz mistura desespero humano com clichês e jumpscares bem utilizados que elevam o horror a outro patamar e te deixam entretidos por uma hora e meia. O filme abraça e aprimora elementos práticos e mergulha a gente num pesadelo sangrenco, efeitos mega realistas que vão te deixar abismado de tão bom. Hoje eu quero falar sobre Fale Comigo, sem spoilers, indicar pra vocês, vocês vão no cinema, semana que vem teremos um vídeo com spoilers, porque eu preciso falar sobre o final desse filme, preciso falar sobre expectativas pro prequel, enfim, tem muita coisa pra gente falar hoje, mas no vídeo da semana que vem também vai ter bastante coisa. Mas óbvio, gente, eu preciso que esse vídeo vai bem, vocês precisam engajar aqui, então vai lá nos comentários me contar se vocês vão assistir o filme no cinema, se vocês já assistiram, o que vocês acharam dele, coloca tudo lá que eu quero muito ler, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, e claro, me chama lá na rede vizinha, no Insta, Tik Tok, onde você quiser, Twitter pra gente conversar mais sobre ele, eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre aquele final depois. Fale Comigo começa com uma cena de abertura bem brutal e impactante, e assim, não é pra menos que os diretores, Danny e Michael Filippo, já confirmaram que eles gravaram um prequel focado nessa cena, onde a gente vai ver o desenrolar dessa cena acontecendo, esse prequel provavelmente vai ser lançado pela It Uniforme em algum momento, a gente não sabe se realmente vai ser algo igual o Pearl da franquia X, então provavelmente seja algo assim, mas é bom lembrar que a It Uniforme até já confirmou uma sequência de Fale Comigo, mas a gente não sabe se essa sequência vai ser focada no prequel, se não. E logo depois dessa cena de abertura ótima, a gente conhece a colegial Mia, que faz uma viagem noturna pra pegar o irmão da amiga dela na pista de skate, e ela se depara com um canguru atropelado na via, e prestem muita atenção nesse canguru, porque ele faz sentido, esse canguru tem a ver com a trama do filme, e no final vocês vão entender qual o sentido desse canguru dentro da proposta que o filme tá te apresentando, e se você não entender, não se preocupa que no vídeo de final eu vou falar sobre esse tal canguru. Porém a trama desse filme começa realmente a tomar forma, quando uma mão embalsamada que tá viralizando entra em cena, e vários adolescentes começam a brincar com essa tal mão, e se comunicar com espíritos do além, como se fosse uma coisa mega normal, né? Tanto que o filme critica o exibicionismo imprudente dessa geração Z, de uma forma bem lúdica, né, eles criticam, mas ao mesmo tempo também de uma forma realista, eles conseguem unificar bem isso. Já que nós vemos os jovens compartilhando essa experiência espiritual que eles têm com a mão, como se fosse super legal brincar com espíritos, e a grande cartada que esse filme usa pra fazer com que essa mão se torne algo viciante, é basicamente tornar ela uma droga, onde esses jovens começam a usar ela, e eles não querem mais parar de usar. Tanto que a Mia, que é a nossa protagonista, ela se vicia nessa tal mão, já que ela é a pessoa mais fragilizada desse grupo de jovens, porque ela teve ali a perda da mãe dela, e ela não superou isso. E quanto mais ela entra na viagem astral dessa mão, mais ela se sente uma passageira dentro do próprio corpo, da própria consciência, e mais ela também consegue entrar nessa montanha russa psicodélica pra tentar se afastar do lúdico. Só que assim, os espíritos, querendo ou não, entram dentro da cabeça dela, e eles sabem os medos, angústias, pavores, e também coisas que ela quer. Então, isso dá merda, né? Isso faz as coisas desandarem muito rápido. E esses irmãos australianos, né, que dirigiram o filme, eles são muito conhecidos por curtas no YouTube, que eles já faziam há muito tempo, e eles são mega talentosos, porque eles sabem capturar bem a essência do terror, eles sabem fazer as cenas de terror funcionarem bem, eles fazem tudo com maestria, sabe? Por isso que a A24 deu luz verde pra uma sequência de Fale Comigo, porque ela sabe que esses dois têm potencial, porque ela sabe também que Fale Comigo vai ser um sucesso com o público, já tá sendo nos Estados Unidos, mas vai ser também nos outros países. E é bom eu dizer que o orçamento modesto desse filme, de 4 milhões e meio, mais ou menos, foi uma bênção disfarçada pra ele. Porque a simplicidade dessa produção torna ela muito autêntica e genuína. Esses dois irmãos tiveram que usar muito da sua criatividade pra criar uma narrativa crua e sem muitas frescuras, onde cada cena servia pra um propósito. Então a atmosfera perturbadora que eles conseguiram apresentar aqui, nos levou ali pra um reino de terror bem visceral, tanto que tem umas cenas interessantíssimas aqui no filme, que são bem lúdicas e podem render mais uma sequência. E a premissa é tratada de uma maneira ótima e implacável. E mesmo que os adolescentes sejam o centro das atenções, e isso tenha me preocupado inicialmente, porque eu já esperava muitas burrices, né, de adolescentes, o filme ainda consegue contornar essas possíveis burrices que poderiam acontecer, porque o roteiro é muito amarradinho. Então isso torna a experiência sempre mais angustiante, sempre mais agonizante. Porque esses jovens começam a sofrer a partir de um certo ponto do filme, e quando eu falo sofrer, é sofrer mesmo. Não é um sofrimentozinho pequeno, é um sofrimento grande. Alguns deles começam a ser mega atormentados por esses espíritos que eles foram lá ficar brincando. E os subtextos usados pra mostrar um pouco mais da cabeça desses jovens também é algo interessantíssimo, porque eles abordam dentro do roteiro a depressão, a solidão, o vício. E isso é feito de uma maneira bem direta e crua, sabe? Eles tentam sempre fugir de jumpscares bobos, e optam por colocar cenas mais imprevisíveis, que são agonizantes e violentas. E a maquiagem, os efeitos práticos, né, por falar na violência, eles são de alta qualidade. E isso torna cada cena que a gente vê ali ainda mais horripilante de ser assistida. A cena da batida da cabeça várias vezes, gente do céu, que agonia! Já as atuações, todas elas merecem uma salva de palmas, mas o meu destaque aqui fica pra Sofia Wilde, que é a protagonista. Ela consegue carregar o filme nas costas, e trazer um peso emocional gigantesco pra Mia, e ao mesmo tempo ela também consegue transmitir uma insegurança tremenda, porque ela consegue fazer com que a performance dela seja intensa, apaixonante, e bem elevada, sabe, pro que o filme tá querendo entregar. Até porque essa solidão que ela tá sentindo em torno da perda da mãe é algo muito abordado dentro da trama, envolvendo a mão embalsamada, envolvendo as pessoas à volta dela. Então isso é uma âncora do filme que funciona muito bem. O elenco, no geral, é muito bom, tá? Eu poderia ficar aqui falando sobre um ou outro, mas o que eu tenho que dizer é que ela é o grande destaque, e é isso. E a propósito, o final do filme, pra mim, foi bom, tá? Eu não vou ficar debatendo aqui sobre o final, até porque é um vídeo sem spoilers, mas, pra mim, o ciclo da história foi encerrado no final, de uma maneira bem esperada pela construção que o filme tava fazendo. Vou desenvolver um pouquinho melhor sobre o que eu tenho a dizer desse final no vídeo, com spoilers, sobre o final, aliás. Mas o que eu tenho a dizer é que eu gostei do final, e eu acho que ele é redondinho da maneira que deveria ser. E, no geral, fale comigo, é um filme que vai ter uma boa longevidade dentro do gênero terror. É um filme que vai ser comentado durante os anos, então os anos vão passar, e muitas pessoas vão recomendar pros amigos, fale comigo. Porque ele é aquele prato cheio pros fãs de terror. As cenas são agonizantes, perturbadoras, aterrorizantes, e algumas até memoráveis. E os fãs mais medrosos vão ficar lembrando desse filme, porque, realmente, ele consegue ser pesado na medida certa. É aquele filme que vai traumatizar algumas pessoas de um certo modo, dependendo se você não for um conhecedor de terror, e gosta só de assistir filme casualmente. É isso, ele vai atingir o público com força total, e eu gosto disso, eu gosto de filmes que chegam assim, dando um chutão nas suas costas. E é, basicamente, o que eu senti em Fale Comigo. Assista nos cinemas, vai valer o seu ingresso. Confia em mim, não é só porque eu tô usando uma camiseta Fale Comigo. Vocês tinham percebido? Coloca nos comentários que eu tô usando essa camiseta Fale Comigo. Mas, não é só por isso, tá, que eu tô falando que o filme é bom, é porque o filme é bom mesmo, ele merece a sua atenção. A24 arrasa em 90% das coisas, e aqui, novamente, arrasou. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, pra depois ver o meu vídeo com spoilers. Deixa o like, que é muito importante. E comenta lá embaixo. Deixa lá uma mãozinha, se você viu o vídeo até o final. Qualquer mãozinha, só põe uma mãozinha lá, que eu quero muito ver quem viu esse vídeo até esse final. Gente, obrigado pela audiência de vocês, vocês são maravilhosos. Grande beijo, e tchau!